Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Muito obrigado pela sua presença, sua consideração, seu respeito, seu carinho. É uma honra muito grande para mim ter você aqui acompanhando o meu trabalho e os meus vídeos. Vamos hoje a mais um unboxing, mais uma exclusividade, como sempre para vocês. Olha o monstro aqui, o Huawei Mate 30 Pro, o monstro. Para mim, na minha opinião, até eu abrir essa embalagem, é o smartphone mais top do planeta. Por que eu não trouxe ele antes? Eu poderia ter trago, comprado ele antes. Por que eu não fiz isso? Porque ele não tem, por conta dessa briga com o Trump, com os Estados Unidos, não tem a Play Store, não tem os serviços Google pré-instalados no aparelho. Então, por isso que eu não tinha trago. Isso aqui não vai ter rifa, já vou adiantando. Isso foi uma encomenda de um amigo. Então, eu vou abrir com todo cuidado a caixinha, tirar o lacre aqui, mostrar para vocês, botar na caixa de volta e já despachar para ele. Beleza? Peço desculpas, então. Vamos lá para conferir, dar uma olhada para o que tem aqui dentro dessa caixinha do monstro, o Huawei Mate 30 Pro. Partiu! Bom, galera, está aqui em mãos a caixinha do monstro. Está aí, Mate 30 Pro, sensor Leica, aqui embaixo o detalhe, fazendo menção à câmera Leica. Aqui o nome, Mate 30 Pro. Aqui a logo da Huawei, que desse outro lado também, somente o nome. E aqui a gente tem as especificações. 8 de RAM com 256, versão AL-00, que é a chinesa. Bora tirar esse plástico aqui agora. Vamos lá tirar ele da caixinha. É uma caixa padrão, tá? A linha Mate sempre vem com essa mesma caixa preta, sempre muito igual, tá? Tirar aqui o aparelho, deixar ele aqui. Vamos ver o que a gente tem mais aqui na caixinha. Aqui nós temos a chavinha, ejetora. Lembrando que ele aceita dois nano SIM cards, ou então um nano SIM card e um MM card, que é aquele cartão de memória feito pela Huawei, tá? Aqui uma case de acrílico. Uma case toda diferentona, bem bonita. Justamente porque ele tem uma tela Edge quase que dando a volta nele até pegar aqui por baixo. Então é uma case muito bem feita, muito bonita. Vamos ver depois como é que fica no aparelho. Aqui a gente tem somente o manual, certificado de garantia, tudo em chinês. Vamos botar isso de lado. Na caixinha vem aqui o carregador, no padrão chinês, tá gente? Esse monstrinho aqui tem uma potência de 40 watts, pra empurrar também uma bateria de 4.500 mAh que tem no smartphone. Isso aqui carrega muito rápido, muito top. Aqui ele traz um fone de ouvido, no padrão tipo C, a conexão dele ali tipo C. Então ele já diz pra gente que não tem entrada P2 pra fone de ouvido, tá bom? E aqui o cabo de carregamento e transferência de dados USB tipo C também, que a gente já conhece. O que vem na caixinha é só isso. Vamos organizar a mesa pra gente pegar o smartphone. Já tá aqui na mão então, galera. Vamos ligar o aparelho pra gente dar uma conferida. Olha só essa tela, que coisa linda. Já tirei o e-mail aqui atrás pra poder preservar também o smartphone. Olha as bordas dessa tela. Essa tela é uma tela OLED com resolução Full HD Plus e densidade de 409 ppi. Como vocês podem ver aqui, ele é multidiomas como todo Huawei versão chinesa também é, tá? A gente pode botar aqui, ó, português Brasil. Ele só não vai ter a Play Store, os serviços Google e também não tem todas as bandas e todas as frequências, tá? Vamos pulando aqui pra gente poder configurar o smartphone e já voltar pra apresentar pra vocês. Aqui a gente tá configurando a impressão digital. Ele é bem embaixo aqui, tá? Bem na borda aqui, debaixo do aparelho. Não é tão centralizado, né, na tela do aparelho. É uma tela que tem proteção Gorilla Glass 6, tanto na frente quanto atrás também, tá? É a última geração de proteção Gorilla Glass. Aqui nesse tutorial, ó, ele ensina a gente como regular o volume aqui pela lateral do aparelho, tá? Bem simples também. Agora vamos fazer aqui na borda esquerda, ó. Você dá dois toques, ele ativa, tá vendo? E aqui você regula somente deslizando o dedo, tá? Muito, muito top, hein? Aqui a gente já vê, olha o espetáculo que é essa tela. Olha a curva que ela dá com a tela ligada, você consegue ver melhor aqui. Olha isso, olha a volta que ela dá. Isso é muito, muito show, cara. Isso tá muito bonito, essa tela tá um espetáculo. Aqui na frente a gente já vê os sensores ali em cima, na verdade. São duas câmeras e mais o sensor de proximidade. Uma câmera principal de 32 megapixels e uma câmera 3D TOF. Aqui embaixo ele tem uma borda bem fininha. Aqui em cima, realmente, além do notch, a borda dele é bem fina também. Aqui embaixo a gente tem a gavetinha, onde você coloca os SIM cards e o NM card, o cartão de memória. Microfone, entrada para carregamento, transferência de dados, USB tipo C, o alto-falante, que é a saída de som. Nesse lado aqui, como ele não tem botão nenhum, realmente, é tudo feito por gestos aqui, né? No toque, é tudo tátil. Aqui do outro lado ele só tem o botão power também e você consegue acionar os comandos aqui também de volume pelo lado direito, tá? Ele não tem mais nenhum botão além do botão power. E aqui o microfone redutor de ruídos e o sensor infravermelho. Muito show! Tá aqui já então. Agora, desbloqueio de digital. Quando você aproxima o dedo, ele já acende. Ele acendeu ali, encostou o dedo, desbloqueia automaticamente, instantaneamente, tá? Agora aqui, desbloqueio facial. Olhou pra mim, já liberou o cadeadinho, tá vendo? De novo aqui. Olhou pra mim, liberou o cadeado. Esse processador da Huawei que ela trouxe nesse aparelho é o Kirin 990. É o último processador deles. Ele traz também uma MI10, que é com Android Q rodando. Deixa eu abrir pra mostrar aqui. E tá aqui pra vocês, ó. Huawei Mate 30 Pro, AL00. Número da versão. Com o GPU Turbo. É a versão da MI10.0. Rodando aqui, Android 10. Deixa eu mostrar mais aqui embaixo um pouquinho pra não mostrar o e-mail. Aí, ó. Android 10 rodando, tá bom? Esse Kirin 990 da Huawei, ele tem uma tecnologia já em 7 nanômetros. Isso é muito rápido. É muito top. Ele tem também uma GPU da Mali, G76. Pra mim, não é a mais top, mas esse aparelho vai rodar o que você quiser. De qualquer aplicativo, que seja mais pesado que for, vai rodar sem menores problemas, sem nenhuma complicação, sem nenhum estresse. Agora, vamos lá ver a traseira do smartphone, que vocês devem estar me xingando já. Mas vamos lá. Vamos virar aqui, hein? Um, dois, três e... Foi! Tá aí, ó. Esse aparelho, essa cor preta, tá? É um Onix, mas é meio cinza aqui. Ele dá uns efeitos contra a luz aqui, né? É bem bonito, tá, gente? É bem bonito. É um cinza, um preto misturado. Eu achei bem bonito. Eu gosto de smartphones pretos, tá? Aqui embaixo, a gente tem o logo da Huawei. Aqui em cima, a menção ao sensor Leica, inteligência artificial. Também o flash dual-tone. E aqui são as quatro câmeras. Galera, quatro câmeras. Olha isso, quatro câmeras. E não são quatro qualquer câmeras. Mas, cara, ele tem dois sensores de 40 megapixels. Um com abertura 1.7 e outro com abertura 1.8, que é pra fazer as fotos ultra-wide, no formato ultra-wide. Uma terceira câmera de 8 megapixels, com abertura 2.4, pra fazer as telefotos. E uma câmera 3D, a quarta câmera 3D TOF também. A gente vai fazer o teste já aqui, mas esse smartphone faz um slow motion a 7.680 frames por segundo. Eu vou testar isso com certeza pra vocês. Aqui eu vou mostrar pra vocês o teste de Antutu. Eu instalei o Antutu direto pela loja de aplicativos aqui da própria Huawei, tá? Baixei lá da loja chinesa deles. E tá aí o resultado, ó. 424.638 pontos. Uma performance topsaça, monstro, né? Demais. Agora vamos fazer o teste de som aqui. Já deixei aberto o YouTube aqui no navegador. Vamos clicar aqui. Olha o macetezinho do som, ó. Do volume. Dois toques na lateral e desliza o dedo, tá vendo? Uma qualidade de som muito boa. Um som muito alto, cara. Muito alto. Vou aproximar pra vocês aqui. Lembrando que ele tem som estéreo. E aqui em cima, a saída de som é por baixo da tela, tá? Então, ó. Olha como é que fica abafado o som. É porque é de baixo da tela, tá bom? Tanto que se eu tampar aqui e aqui, não acontece nada, tá vendo? O som dele é sob a tela, debaixo da tela. Mas é um som muito alto, um som muito top. E essa tela realmente é algo, coisa de maluco, né? Essa curva que ela faz é um espetáculo. É muito show. Muito show. Esse smartphone, ele tem também, vamos sair daqui do navegador. Esse smartphone, ele tem carregamento wireless, uma potência de 27 watts, né? De potência de carregamento. E também wireless reverse. Quer dizer, você pode habilitar ele pra carregar algum outro equipamento, algum outro smartphone que tenha aceite de carregamento wireless. Você transfere a carga da sua bateria pra ele. Já que você tem 4.500, você vai ter bateria sobrando aí pra poder dar e vender também. Aqui nessa tela, a gente já consegue ver que ele tem o Game Center, que é uma área reservada pra jogos. A zona da M-Pen. Quer dizer, ele aceita também você usar aquela mesma canetinha que tem no Mate 20X. Você consegue usar nele também. E vamos aqui agora testar as tão aguardadas câmeras. Tá aqui, então. O aplicativo, o software de câmeras dele é igual já da MIUI há muito tempo. É sempre o mesmo. A interface do aplicativo de câmeras, não só do aplicativo, como do sistema todo também. Já há muito tempo que se mantém dessa forma. Isso é bom porque as pessoas acostumam, não perdem o hábito, mas é ruim porque não tem grandes atualizações, grandes avanços também, né? Vamos lá. Aqui, então, na câmera principal, a gente tem nas configurações, ó. Resolução, 40 megapixels, tá? Tela cheia, 4x3, 1x1, ok. 40 megapixels, marca d'água, grade na câmera e tal, cronômetro, beleza. Aqui a gente tem como se fosse o Google Lens, que é pra identificar objetos, né? Mas como ele não tem serviços Google, ele usa um lá da China, que eu não sei qual é. E aqui, quando você aproxima, ele já usa a inteligência artificial pra identificar o que você tá colocando ali na câmera, tá vendo? Ele já te dá semelhantes aqui. É o mesmo trabalho que faz o Google Lens, tá bom? Mas ele não tem esse serviço. Colocar alguns filtros também aqui. Modo retrato, onde você consegue aplicar o zoom de até 3x pro modo retrato. Isso é muito top também. Controla aqui beleza, embelezamento, efeitos também. Você coloca alguns efeitos no fundo da foto, se quiser. Modo noite, eu vou testar pra vocês aqui agora. A abertura, que você controla também, a abertura do fundo, que você vai desfocar. Você consegue aqui controlar. Isso é muito top. E aqui no vídeo, resolução máxima aqui de vídeo. 4K, 16 por 9. Eu não sei se é 30 ou 60 frames. Aqui tá marcando 30. Pronto. 60 frames por segundo, a 4K, resolução máxima. Monstro. Muito top. Vou fazer alguns testes aqui e já mostro pra vocês. Bom, vamos lá então conferir as fotos que eu realizei, gente. Eu tô maravilhado com essa câmera. Não é à toa que ela tem de pontuação no DxOMark, que é o site que avalia câmeras de smartphones. Primeiro lugar disparado, 121 pontos. É algo realmente surreal. Deixa eu abrir aqui a câmera frontal, ok? 32 megapixels. Não preciso nem dizer, né? Olha isso. Não preciso nem comentar uma foto dessa, né, cara? Olha a qualidade disso. Aqui o modo retrato, que ele dá um recortezinho também, mas com abertura muito boa. Olha isso. Olha isso. Aqui, esse modo retrato dele, quanto mais eu estiver distante do fundo, mais ele vai desfocar, entendeu? Por isso que eu tô muito próximo à parede e ele já não desfoca tanto aqui. Você vê que aqui ele já desfoca um pouco, aquele preto e azul lá no fundo, né? Mas isso é automático dele. E aqui, uma foto panorâmica na selfie. A Xiaomi já trouxe isso, já. Isso aqui, você tira uma foto, vira o smartphone pra um lado, ele tira de um lado, depois vira pro outro, ele tira do outro. Olha a abertura que dá uma foto panorâmica na selfie. Top também, cara. Aqui, na minha mesa, eu coloquei o outro relógio no pulso também, o Amazfit GTS e o GTR. Vou deixar link deles também pra vocês aí, aproveitando que eu tirei a foto. E essa abertura aqui, que não acaba nunca. Olha a riqueza de detalhes, cara. Deixa eu botar perto pra vocês aqui, olha. Olha isso. Olha isso. Olha a qualidade dessa foto, cara. Olha a qualidade dessa foto. Meu Deus do céu. Olha isso. Cara, impressionante. Impressionante. Vamos aqui. Agora aqui, a grande sensação. Slow motion, galera. 7.680 frames por segundo. Vamos lá pra vocês poderem ver. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. A moeda rodou piando, tá? Vocês pegam no início, olha lá. Rodou piando. Aí ele pega no slow motion. Olha isso. Dá pra ver todos os detalhes. Não falha nada. Parece piada, né? Em questão de fração de segundo, ele faz um vídeo de 35 segundos. Numa fração de segundos. É muito rápido. Cara, isso aqui também, sem palavras. Não dá pra avaliar, não dá pra julgar isso, né? Isso aqui é sensacional. Aqui a foto normal. Resolução de 1x, né? Resolução, desculpa. Zoom de 1x. Aqui ele tem uma qualidade excelente. Quando a gente chama lá no fundo, ele distorce um pouquinho, tá? Aqui a gente tem a foto no modo ultra-wide. A mesma foto, na mesma posição, com abertura bem maior, né? Com uma amplitude, ó. Vocês podem comparar com a fachada do prédio. Com uma amplitude bem maior. Aqui uma foto monocromática que eu fiz também. Eu acho bem bacana isso. Dá um efeito todo diferente, né? Esse dia chuvoso, dia todo nublado. Já dá um efeito diferenciado aí na foto. Fica legal também. Aqui com o zoom de 2x aplicado. Não, desculpa. De 3x aplicado, tá? O zoom ótico dele de 3x. A abertura que a gente dá aqui. Aqui do lado é o zoom híbrido de 5x, ok? Vamos lá. 3, 5. 5x zoom híbrido, ok? Uma qualidade também sem igual. E agora aqui o zoom máximo, que é o zoom digital de 30x. Galera, você se perde na placa. Vamos voltar para a primeira foto para a gente ver qual é essa placa. Vou mostrar para vocês aqui. Olha isso aqui na abertura ultrawide. Olha a placa. Vocês viram que na foto de 20x eu estava dentro do ozinho da placa? Cara, sem noção, né? Isso aqui é surreal. E fiz um vídeo aqui a 4K 60fps. Olha. A 4K 60fps com a grande angular em modo ultrawide. Olha isso, cara. Olha a estabilização. 4K 60fps ultrawide. Cara, realmente, assim, faz jus de ser a melhor câmera do planeta. Sem igual o sensor Leica, 4 câmeras. Esses recursos todos que ele te oferece. Eu nunca vi nada tão fantástico quando se fala de câmeras, tá? Realmente, sem palavras, sem palavras. Aqui a case que acabou que eu nem experimentei para vocês verem aqui. Ela é aplicada. A case de acrílico. Tá aí, ó. Dá um design até legal no aparelho. Uma proteção boa. Protege as quinas dele, né? As 4 quinas. Ele protege. Deixa aberto só a lateral onde você vai realmente precisar para... Caso queira mexer aqui no volume, né? De um lado ou do outro. E aqui eu nem mostrei a borda da tela. Não sei se vocês vão conseguir pegar aqui. Ó. Ela começa quando termina o botão Power, né? Onde termina o botão Power já começa a tela. Cara, essa tela está um espetáculo. Um espetáculo. Realmente, que smartphone, que máquina, que coisa linda. Que pena que não tem a Play Store. Eu vou tentar instalar. Eu acho que eu consigo instalar. Já vi alguns métodos aí. Mas depois, nas redes sociais, eu mostro para vocês se deu certo ou não. Beleza? Pessoal, vamos encerrando. O vídeo já ficou longo demais. Muitos recursos. Muitas coisas para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link dele no AliExpress, onde tem Vendendo e Mandando para o Brasil. Dessa versão igualzinha a esse smartphone aqui. Beleza? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!